Salve meu consagrado, o Brunão aqui pra mais um vídeo e galera, hoje eu vou tentar pegar essa calça angelical, cara Esse kit angelical aqui, que, mano, não tá muito fácil não, meu irmão, mas vamos tentar aqui Eu tenho 3.700 diamantes, vou comprar uma pedrinha E eu vou no de 40, me falaram que tem que ir no de 40, não sei, eu não sei se vai dar bom, vamos lá Mano, fragmento do Kla, beleza, tá bom, confirmar aqui, GG, agora, vamos lá, vamos ficar rodando de 40 direto, cara Pedrinha aqui, pra dar sorte e 40, vamos ver, vamos ver o que vai dar agora, agora vem, agora vem, agora vai Vem calça, vem calça, vem calça Bora, confirma aqui, cadê? Porra, fragmento da Kelly, mano, nossa, velho Vamos lá, vambora, vamos desistir não, pedrinha, pedrinha pra dar sorte Feitiço de 40, vambora, 40, confirmar Mano, agora vai vir, velho, não tem jeito Hã? Tragmento do Kla de novo, cara? De novo? Porra, pedrinha, pedrinha E... vambora, 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 quarentão Pedrinha, quarentão, quarentão, pedrinha, pedrinha, quarentão Feitiço base, confirma, agora vai vir, mano, agora vem Sapato Tec Laranja É, mano, é o sapato Laranja Angelical, beleza Beleza, conseguimos o sapatinho aqui, Laranja Vamos ver aqui agora, comprar uma pedrinha, pá, pra dar sorte E... eu vou de 40, 40 sem parar, direto, quarentão, quarentão, bora, bora Agora vem, agora vem, Angelical, Angelical, Angelical Mano, fragmento da Olivia É o que a gente precisa, meu irmão A gente precisa do fragmento da Olivia, fragmento da Olivia Angelical Pedrinha, vamos lá, feitiço de 40 Bora, 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 quarentão Agora vem, agora vem Cartão airdrop, mano Cartão airdrop Angelical Beleza, pedrinha É, quarentão, vamos lá Feitiço de 40, agora vem, agora vem, agora vai Angelical, 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 Angelical Airdrop de novo, mano Caraca, o airdrop bicampeão, velho Seguido Bora, pedrinha Confirma Feitiço de 40 Cara, agora vem, agora vem Fragmento do Ford Caraca, tá a Ford, irmão Tá a Ford, meu parceiro Pedrinha pra dar sorte Aquela fumada na pedrinha, confirmar Quarentão, quarentão, quarentão Cara, eu não sei Cara, vai de 40 mesmo, cara Porque eu não vou gastar 240, não Bora Caraca, que camisa linda, hein Camisa Misericórdia Angelical Nossa, top de massa É o que eu queria pra quem é Angelical Bora, pedrinha, pedrinha Confirma Feitiço de 40 Agora vem, agora vem Mano, mapa de reabastecimento Angelical Ai, velho Bora, pedra Pedrinha Feitiço de 40 Vamos no de 40, cara Eu tô quase no do 240, cara Eu não, cara O que vocês acham aí? Comenta aí, cara Será que no 240 Comenta aí, 240 eu ganho? Será? Porra, Vinicão Aí não, hein, cara Aí tu quebra Porra, Vinicão Tu quebra meu vídeo, cara Bugou a porra toda Galera, depois de meia hora aqui Que o Vinicius me convidou Eu não tava conseguindo entrar Consegui entrar agora, velho E... Cara, então Ele me salvou aqui, cara Foi bom porque eu ia comprar as 240, velho E eu tô achando que não vai, cara No 240 eu acho que eu não ganho a calça Angelical, tá ligado? Acho que 240 é só pro Samurai Samurai eu já peguei de primeira E... Cara, eu vou Eu vou no de 40 mesmo Não vou comprar as 240 não, cara Vambora Vou no de 40 aqui Pô, fragmento do Clá, mano Pedrinha, pedrinha, pedrinha Feitiço de 40 Bora, 40, 40 Então, confirma Airdrop Airdrop Tá bom, vambora Cara, eu acho que eu não vou mais comprar Eu acho que eu não vou mais comprar pedra Eu não vou comprar mais pedra, cara Porque... Mano, não tá adiantando nada Eu vou no de 40 direto, velho Eu tô... Mano, eu tô botando aqui a pedra pra comprar E não tá adiantando nada Eu vou comprar direto 40, vamos ver Acho que agora vai Não sei Mapa de reabastecimento Vambora, 40 Direto, direto Sem parar 40 Sem comprar pedra agora Mapa de cara Mapa de reabastecimento Tetracampeão 40, vai Airdrop Cara, airdrop angelical, mano Só bagulho angelical que tá vindo 40 Vai Direto Agora direto Sem parar Bora Fragmento da Paloma É o que a gente precisa, meu parceiro Vai, 40 Bora 40 Agora vem Calça angelical Calça angelical Tênis ou calça Bora, bora, bora Fogueira Cara, é só isso que vem, mano Confirma Cara, eu vou fazer Mano, meu São João tá Nesse ano tá tranquilão Fragmento do Clá, cara Toda hora também é fragmento do Clá Confirma Vai, 40 Fogueira Caralho, festa julina Eu vou ficar um ano fazendo festa julina Confirma Calça bege Caraca, que calça linda, velho Porra, obrigado, Garena Vai, 40 Vai, vai, direto Sem parar Sem parar Vai Chamar airdrop Cara Airdrop também tá demais 40 Confirma Vem calça Sapato azul Casuais azul Esse daí é, mano Sapato casual azul angelical Vambora Feitiço, 40 Confirma Já uma airdrop Meu Deus Caraca 40 Confirma Vai Pô, será que eu não vou ganhar, cara? Mano, airdrop Cabo de vir Airdrop Cara 40 Vambora Vambora 41 Porra, Scanner Tem um bom tempo que não vem Deve ter uns 5 minutos que não vem Scanner Vai Confirma Fragmento do Taford, mano Caraca, velho Bora 40 Vai Confirma Já O que? Já aqui tá galáxia Mano, não sou astronauta não, Garena Vambora Vambora 40 Vai Confirma Agora vem Agora angelical Fogueira Festa junina Feitiço 40 Bora 40 Mano Scanner Scanner Meu Deus Bora 41 Feitiço Vai Agora vem Angelical Bermuda Azul Pra combinar com o sapato azul Ah, Garena Pô, a Garena é sensacional, cara Bora Vai Vai Sem parar Confirma Airdrop Meu amigo Cara Acho que não vai vir, cara Confirma Calça rosa Putz Sensacional Calça Calça Cara Calças rosas Angelicais Bora Agora vem Agora vem Agora Agora é tênis Agora vai vir um tênis Nossa Fragmento Eu nem sei que boneca é essa Vai Confirma Vai Mano Maxim Meu pai Vai Confirma Direto Sem parar Sem parar Vai Vai Kelly Vai Confirma Vai Saco Saco de papel Caraca Mano Eu que sou feio pra caramba Vai ser perfeito Saco de papel Aí Vai Confirma Pô, Kelly de novo Kelly bicampeã Mundial Confirma Misha Caraca, mano Misha, velho Vai Confirma Airdrop Airdrop Angelical Confirma Fogueira Mano Fogueira Muito mais Fogueira Confirma Airdrop Meu amigo Velho Meu amigo Charlie Brown Não vai vir Que isso, mano Fragmento Do Andrew Ó Esse aí tem Uns 10 minutos Que não vem Mapa de reabastecimento Sensacional Confirma Paloma Vai Confirma Vai direto agora Até vim Vai Confirma Jaqueta Tec É laranja Cara, essa é a maneira Essa é a maneira Pra combinar Com aquele tênis laranja Não foi o tênis laranja Que a gente conseguiu Acho que Essa é da hora Jaqueta feminina Confirma Obrigado Garena Fogueira Caraca Fogueira Irmão Airdrop Fogueira Agora é o combo De fogueira Airdrop Ó Quer ver? Calça preta Cara, eu já ganhei Essa calça preta Aí Cadê o Angelical Garena? Eu já ganhei Essa calça preta Aí Angelical Que você não me deu Ainda não Cara, Olivia Caraca Eu tenho cara de doente Garena Pra precisar de enfermeira Vai 40 Bora Mano Olivia De novo De novo Bicampeã Você é louco Vai Confirma Paloma Angelical Caraca Tá tenso Vai Confirma O que vai vir agora? Cara Paloma A Garena Manda um combo De dupla Mano Seguida Bota de náufrago Que isso Cara Muito linda Essa bota Meu amigo Que bota linda Vai Confirma Olivia Caraca Eu devo ter muita cara de doente Cara Só pode Só pode Fug Vai Confirma 40 Confirma Cara AirDrop Aí o combo AirDrop Paloma Olivia E fogueira A Scanner Tem um bom tempo Que não vem Deve ter uns 30 segundos Que não vem a Scanner Vai Ford Vai Confirma O que que vem agora? Mapa também Tem um bom tempo Que não vem Deve ter uns 15 segundos Vai Confirma Ó o Andrew aí Ó o Andrew O Andrew de novo Aí ó AirDrop Vai Confirma Cara Eu não vou nem ver Mano Confirma Vai Fogueira São João Vai Mano Samurai Cara Samurai De novo Já tem Samurai Vai Garena Caraca Cadê Angelical Meu camarada Me manda Angelical Manda um Tênis Angelical Pelo menos Uma máscara Qualquer coisa Angelical Irmão Olivia Angelical Não De novo Olivia Cara Vai Mapa de Abaixa Cima Tá Angelical Beleza Vai Confirma Bora Scania Caraca Mano Scania Até 2032 Chapéu Chapéu Cowboy Esse chapéu Daorinha Confirma Eu quero Angelical Eu quero Calça Angelical Scania Sensacional Scania Angelical Confirma 40 Confirma Mapa De Reabastecimento 40 Confirma Max Sim Bora Vai Direto Vai Direto 40 Confirma Mano Cara Eu Tô Eu tenho 800 Cara Não Não é possível Que eu não venha Cara Cachorrinho Angelical Melhor amigo Do homem Angelical Bora Confirma Mapa De Reabastecimento Cara Mano Eu vou Virar Pirata De tanto Mapa Fragmento Da Kelly Beleza 40 Cara Eu tenho 600 Diamante Mano Tem que Aí Bota De Velho Oeste Já Vem Uma Parada Angelical Diferente Quarentão Vai O que era Calça Irmão O que era Calça Andrew 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 Foi o que menos Veio Cara Tá ganhando Aí Agora Mano Que Mano Japones Angelical Vai Feitiço 40 Cartão Fogueira É fogueira São João Bora Confirma Bota Cara Eu já ganhei Essa bota De Naufra Gugarina Bora Quarentão Confirma Cara Cara Eu tenho Mano Eu tenho 400 Cara Tô Começando A Perceber Que não Vai Vim Tropa Fogueira São João Confirma Cara Não é possível Que eu não venha Cara Não é possível Mano Kelly Angelical Vambora Confirma Que Top Nossa Que bagulho Feio Mano Vai Confirma Short Jeans Angelical Bora Confirma Cara 286 Diamante Fogueira São João Angelical 40 Bora Confirma Mano Mapa Cara Não vai Vim 200 Diamante Não é possível Confirma Vai Vai Cara Não quero essa calça Irmão Cadê Angelical Caralho Mano Não vai dar Irmão Confirma Artão Airdrop Meu amigo Confirma Cara Tenho Duas rodadas Meu camarada Vai vir agora É na última Sempre Coração Caralho Olivia E não Cara Uma rodada só Inacreditável Tropinha Não veio Cara Eu gastei 4 mil Diamante Não veio Se você quer Que eu bote Diamante E gaste Mais Tentando Pegar Ação Angelical Comenta aí Tropa Comenta aí Que eu vou Tentar Carregar Mais 4 mil 5 mil Sei lá Beleza Então demorou É nóis Tropinha Falou Valeu Tamo junto Fui Eu Caser Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri